Zamiocuca, uma planta linda e exuberante e melhor, muito fácil de cultivar. A Zamiocuca é originária da Tanzânia, na África. Por ser uma planta de menor porte, não passa de um metro de altura. Quanto à manutenção, é uma planta que não gosta muito de água, então você pode regá-la a cada oito dias. Ou se você puser o dedo no substrato e você vê que necessita de água. E você sabia que ela floresce? Mas suas flores são muito discretas, já que o grande e atrativo dessa planta são mesmo as folhas, que são brilhantes e vistosas. Quanto à adubação, você pode adubá-la com o que você tem em casa mesmo. Tipo, casca de ovo triturada, o pó do café, é muito bom para a Zamiocuca. Lembrando que o substrato dessa planta deve ser tipo suculentas, drenável, uma mistura de terra vegetal e areia. É uma planta bastante resistente, que pode ser cultivada em apartamentos, escritórios, em academias, enfim. É uma planta muito resistente. E é isso, gente. Eu falei hoje sobre a Zamiocuca. Espero que vocês tenham gostado, que vocês me deem um joinha, que vocês se inscrevam em meu canal. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.